oi pessoal tudo bom com vocês olha resolvi gravar esse vídeo aqui super rápido tá esse aqui é o frango frango não gente é a galinha de angola galinha da angola né que se fala tô fraco sei lá aqui a gente gosta muito aqui na itália desse se chama faraona então hoje o almoço fazer isso aqui tem uma faraona e meia é então lá mas eu quero explicar um pouquinho para vocês agora vamos ver estou fazendo a a galinha da angola né eu gosto muito aqui em casa todo mundo gosta eu queria só mostrar para vocês que é às vezes eu vejo é pessoas né aí no brasil quando abrem as confecções de de carne né encontram muito gelo ou encontra é coisas que não deveria encontrar né nas confecções né agora eu vou mostrar aqui essa tá lacrada vocês podem ver tudo lacradinho ainda vou vou abrir para mostrar para vocês como é que aqui eu já abri as outras duas é essa confecção ela tem 628 gramas e custou 3 euros 71 agora aqui ó como vocês podem ver olha tem ainda vem metade tá cada confecção vem metade da cada galinha da angola que aí você pode querer é comprar só a metade se você for sozinho com duas pessoas né fica melhor assim então vou deixar essa essa dali eu vou abrir essa daqui também agora vamos lá vamos abrir para ver o que que a gente encontra é você encontra aqui também folhas de alecrim tá e agora o que que tem gente toda limpinha olha tudo carne vendo vestido até o pulmão tiram tudo acho que é pulmão né que você disse lá limpam todo tá vendo tudo limpinha só você dá uma lavadinha ó tá vendo e botar no forno tá até a asa tá vendo eles não deixam nem aquele aquela ponta da asa para não fazer peso o que eles vendem é o que a gente come tá bom então isso é aqui produto nacional italiano mesmo e comprado em supermercado tá normal só só o momento de ser é produto italiano é eu já gosto tá porque é sempre melhor você escolher né os produtos de casa então gente o vídeo era esse tá bom beijos fui pessoal olha a minha galinha caipira ou galinha da angola agora eu vou cortar pedacinhos ó bom vinho é isso bom apetite para todo mundo tchau tchau e aí e aí e aí e aí